Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link está na descrição. Hoje em dia, muita gente fala do Final Fantasy VII Remake, além da sequência, claro, o Rebirth e o Remaster do Crysis Core, que é o Reunion. Mas Final Fantasy VII tem muito mais games, sendo uma das primeiras sagas de Final Fantasy a ter o seu mundo mais aprofundado em diversos jogos. Nesse vídeo eu trago para vocês esses outros jogos do lendário Final Fantasy VII. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez os outros jogos de Final Fantasy VII. No hype do Remake e do Rebirth, eu estou ligado que você quer ficar por dentro de tudo. Assim como os nossos novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos Soldiers. Conto com a sua participação também, quero ver o seu nome no próximo vídeo. Claro, você tem benefícios e o principal de tudo, colabora financeiramente na produção de vídeos incríveis, como esse aqui que você vai assistir. Advent Children. Tá certo que esse aqui não é um jogo, mas sim um filme. Mas vale começar a listar por ele devido a sua importância. Advent Children é uma continuação direta do jogo original, mostrando o que aconteceu com os personagens e com o mundo de Final Fantasy VII, depois que o Sephiroth foi derrotado e o mundo foi salvo do meteoro. A história é bem interessante e foi a primeira vez que vimos Final Fantasy VII ser apresentado com essa aparência mais realista. E claro, esse foi o estupim para muitos fãs quererem ver um remake do jogo original com esse mesmo visual. Before Crisis. Esse aqui talvez seja o jogo mais esquecido da saga. Uma vez que ele foi lançado apenas para celulares japoneses. Pois é galera, oficialmente esse jogo não tem tradução e nunca foi lançado no ocidente. Mas a história desse game é muito importante, explorando mais os turks e a avalanche. Inclusive essa história se passa em paralelo aos eventos do Crisis Core, tendo até mesmo capítulos que se passam ao mesmo tempo. Só que no ponto de vista dos turks. Infelizmente o jogo nunca foi lançado por aqui. Mas a promessa é que ele seja meio que ressuscitado através do atual game de celular da franquia, o Ever Crisis. Além disso, é possível encontrar vídeos traduzidos por fãs para o inglês aqui no YouTube. Além de um fangame baseado no Before Crisis, feito no RPG Maker que é possível baixar de graça no PC. Dirt of Cerberus. Esse aqui talvez seja o mais conhecido entre os jogos dessa lista. Dirt of Cerberus é um game de tiro lançado para o PS2, que tem como protagonista o Vincent Valentine, um dos personagens opcionais do Final Fantasy VII original, mas que logo se tornou um dos mais populares. O game se passa depois de todos os outros jogos, inclusive depois do Advent Children, e mostra ao Vincent uma jornada para enfrentar a Deep Ground. Uma facção secreta da Shinra, que agora é a última remanescente da organização. O jogo explora bastante o passado do Vincent, além de trazer uma gameplay de tiro em terceira pessoa, que é bem ame ou odeie. Esse também foi o primeiro jogo que o Genesis apareceu, e um final secreto, o que foi um gancho para a produção do Crisis Core. Dirt of Cerberus. Lost Episode. Retira o que eu disse sobre o Before Crisis. Esse com certeza, muita gente nem sabia que existia. Lost Episode é um capítulo esquecido do Dirt of Cerberus, que se passa durante os eventos do game de PlayStation 2. Porém, esse aqui foi lançado para o celular. Os gráficos são inferiores, e a gameplay é mais dura, mais dentro dos limites da época, até que ele conseguiu adaptar bem o game. Comenta aqui se você sabia da existência desse jogo aqui. The First Soldier. Esse aqui é o caso mais recente, também tendo sido lançado para os celulares, mas dessa vez, para os smartphones, já que todos que eu citei até agora, foram lançados para os celulares Java. The First Soldier era um game Battle Royale, ambientado no universo de Final Fantasy VII. A ideia era retratar o início do projeto Soldier. Mas como todo Battle Royale, o foco maior é o gameplay, com os jogadores controlando seus próprios soldiers em diversas batalhas. Porém, o jogo acabou não vingando, resultando na Square desativando ele com um pouco mais de um ano de atividade. Felizmente, a sua história está sendo apresentada como conteúdo inédito no Ever Crisis. E para finalizar o vídeo com uma menção honrosa, não tem como não falar da famigerada tech demo do PS3, galera. Essa tech demo foi feita com o intuito de mostrar como seria o Final Fantasy VII rodando no PlayStation 3, mas acabou sendo um balde de água fria nos fãs. Isso porque o Advent Children já tinha saído e todo mundo já estava no desejo de ver um remake do Final Fantasy VII. E essa tech demo, quando foi mostrada lá em 2005, fez muita gente acreditar que o remake finalmente iria sair, mas não saiu. E muita gente ficou frustrada naquela época. Bom, felizmente a espera valeu a pena, porque agora temos um Final Fantasy VII Remake com visuais bem mais bonitos do que teríamos na época do PlayStation 3. Bom, é claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. Quais desses jogos relacionados ao FF7 você pretende jogar? Um, alguns, quais ou todos? A gente sabe da riqueza e da importância do universo de Final Fantasy VII e com o lançamento do remake, do rebirth e consequentemente da parte final, todo mundo fica no hype para conhecer um pouco mais dos personagens, da história, do material extra. É muito bom esse momento. O remake de Final Fantasy VII com certeza é um sonho realizado. Aproveitar que a gente falou da seção dos comentários, você pode comprar uma mensagem através do Valeu Demais, ter a sua mensagem em destaque nos comentários e, claro, colaborar diretamente na produção de conteúdo do meu canal de games também através dessa ferramenta do YouTube. Quero agradecer a galera da casa pelo like do início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, faz um favor para mim, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.